Pode ir, pode ir, passou, vai embora, pode ir, você entendeu o dinamismo, mas se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o carro aí, tudo tranquilo, o que você está achando do carro, Carlos? Muito leve, muito leve, né, agora você vai fazer no exercício do slalom, conforme você vai fazendo a manobra com o carro em movimento, ela vai ficando mais firme, mais progressiva, passou, fácil, é que esse carro eu não consigo ver o capô, geralmente eu solto, mas ele tem um sensor dianteiro também para te ajudar, quando você se aproxima do alvo, ele vai acionando o sensor dianteiro, eu acho que eu quero um carro desse, a embreagem dele é bem, essa embreagem tem alguma alteração para ser mais esportiva, cerâmica, nada do tipo, ela não é aquela embreagem de cerâmica, a direção dele é muito leve, mas é gostoso quando você está em alta com ele, ela fica muito firme, e aí cara, pode ir lá, pode ir lá, ele vai estacionar aqui do lado, pode ir mais para frente, a gente dá uma resinha nele, vamos lá, o volante é reto mesmo, pode ir com o volante é reto, pode ir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, aí beleza, parou, a HT primeira, as duas mãos fixas no volante, vai levar lá em 3.500 lá, rotação, pode sair lixando, acelera, acelera ele, acelera, 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 freio forte, a gente não sai com o carro, ele conseguiu acionar a ABS perfeitamente, o nosso sistema de segurança foi acionado que é o ISS, ele dispara o alerta do pisca aqui, automaticamente, automaticamente para indicar o nosso condutor que está vindo atrás, que houve-se uma frenagem de emergência, beleza? Agora você vai tirar o carro da inércia, o que ele vai fazer? Ele vai identificar, desculpa, é o seu nome mesmo? Carlos. Vai identificar, ó, está tudo bem com o Carlos lá, não houve nada de errado, eu vou desligar o sistema de segurança, o Carlos vai seguir viagem, vamos lá, Carlos, pode ir. Meu Deus! Entendeu? Ok, já desligou o automático, tá? Enquanto você não tirar o seu carro da inércia, o sistema ia ficar jogando um alerta lá, tá? Tá assim, galera, o ABS é para usar mesmo, tá? Freio tem que se usar. Muito bom, para aqui mesmo? Pode, pode parar aqui. Olha como é seu nome.